A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 9 do segundo trimestre do ano de 2020, que tem por título o mistério da unidade revelada. O texto áureo que está em Efésios 3, 5 nos diz O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática, Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 3, versículo 1 ao 13, que vamos ler a seguir. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tens ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação como acima? Em pouco vos escrevi. Pelo que, quando lês, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens. Como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios não, os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho. Do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar, entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Por meio das Sagradas Escrituras, temos o privilégio de termos acesso ao mistério que esteve oculto desde todos os séculos, revelado aos profetas e aos apóstolos no Novo Testamento. Esse mistério se mostra em Jesus Cristo. A esperança da glória, edificando sua igreja. É privilégio saber que Deus revelou isso aos simples, aos que se achegaram a Ele por meio da fé em Jesus. É uma dádiva de acesso a esse mistério, pré-estabelecido por Deus na eternidade. Só Cristo pode proporcionar isso para a sua igreja. Somente a palavra de Deus desdobra em detalhes a profundidade e a grandiosidade desse santo mistério. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. O conceito bíblico de mistério no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. O desconhecimento do mistério, isso não quer dizer que antes da nova aliança, ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. O mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas, como está em Gênesis 12, 3, 22, 18. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam que eram os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Esse mistério é a igreja. Gentios e judeus formavam um corpo, a igreja. A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. A verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. No cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefícios de todos. Como está em 1 Timóteo 2, 4. O desconhecimento do mistério. Isso não quer dizer que antes da nova aliança, ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. O mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios. Eles fizeram menção delas, como está em Gênesis 12, 3, 22. O mistério e os profetas da antiga aliança. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria. Como Deus faria algo totalmente novo. Que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo. Que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. A igreja, que é o mistério oculto. Judeus e gentios seriam apenas um grupo. Seriam a igreja de Cristo. Revelado aos apóstolos e aos profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios. Paulo destaca sua condição de prisioneiro. O processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Em passagem correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, como está em Gálatas 1, 1. Que a doutrina que ensinava não aprendeu com homem nenhum. Gálatas 1, 11. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Como está em Gálatas 1, 12. O apóstolo assegura, ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus. A ele e aos demais apóstolos e profetas. Como está em Atos 11, 4, 17 e 27. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina. E não por sabedoria humana. Como está em 1 Coríntios 2, 4. O mistério oculto revelado. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério. A fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. É um dever da igreja falar das boas novas, falar do evangelho, falar que Jesus é o salvador. Falar que Jesus é o único caminho que leva ao céu. É um dever de nós, igreja, aumentar a população do céu. Jesus Cristo veio, morreu por cada um. Foi por mim, foi por você. E a igreja, nós que já conhecemos Jesus Cristo, já temos essa liberdade. Já conhecemos Jesus na intimidade. É dever nosso levá-lo aos que estão perdidos. Aos que estão afundados no lamaçal do pecado. Que Jesus Cristo morreu pelo pecador. Foi por mim, foi por você. Vamos testemunhar que Cristo é o salvador. Que Cristo é o único caminho que leva ao céu, que leva a Deus. A magnitude do mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação em um só povo. Sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos somos um. E participantes da mesma promessa. Como está em Gálatas 3, 38. Efésios 3, 6. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério. Onde todos são aceitos em Cristo. Atos 11, 4 ao 17. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens. Conforme Deus planejara desde o princípio. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério, agora revelado e anunciado, é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se revela as maravilhas e a providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo, Paulo compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido, consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Proclamar que essas dádivas eram projetadas desde a eternidade, Sendo livremente concedida aos homens, por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácido da vontade divina, que articulou o plano, o conteúdo desse plano, Como está em Efésios 2, 1 ao 6, e a pessoa de Cristo, que executou o plano pré-estabelecido por Deus, Como está em Efésios 1, versículo 19 ao 22. O eterno propósito de Cristo, Deus sempre esteve no controle de sua criação, Para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, Sempre estiveram de acordo com o designo divino, para serem executados por intermédio de Cristo. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Deus já sabia que Adão pecaria. E da forma que ia pecar. Que tudo ia acontecer. Deus não foi pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Deus sabe de tudo. Deus sabe do passado, presente e futuro. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história, existe um propósito eterno em andamento. Que Deus, Deus, Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Deus, ele é soberano. Ele é controlador de tudo. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Chegamos à conclusão da lição de hoje. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja. Conforme o designos, divinamente pré-estabelecido, desde a eternidade. Deus está no controle de tudo. Tudo o que está acontecendo hoje. Deus está no controle. E Deus já tem determinado como vai acabar. Deus sabe a que horas vai acabar e como vai acabar. Tudo o que está acontecendo no presente momento em que vivemos. Tudo o que está acontecendo na sua vida. Nós, igreja, devemos depositar nossa confiança em Deus. Estamos vivendo dias difíceis. Mundialmente falando. Nós, igreja, temos que depositar nossa confiança. Confiança em Deus. Deus está no controle. Deus, na hora certa, ele vai por fim a essa pandemia. Deus está no controle de tudo. Nós, igreja, devemos depositar nossa confiança em Deus. E continuar proclamando que a solução de tudo é Jesus. Que Jesus é o salvador. Que Jesus é o único caminho que leva o homem aos céus. Que leva o homem a Deus. Que o homem precisa, o pecador precisa reconhecer que é um pecador. Que depende de Cristo. Deus ainda fala com a sua igreja. Vamos proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o único caminho. Que Jesus Cristo é a solução para todos os problemas. Jesus é a resposta para todas as perguntas. Que Deus possa, ricamente, continuar nos abençoando. Que Jesus possa continuar conosco até a sua volta. Fique com Jesus e Deus te abençoa.